Olá gente, tudo bem? Esse é um potente estimulante do crescimento dos cabelos. A recita nutre os fios, hidrata, além de ser um ótimo remédio natural para combater caspa e queda. O resultado será um cabelo forte, longo e com muito brilho em pouco tempo. Antes de começar, quero pedir para já deixarem a curtida nesse vídeo. Isto é muito importante para o canal. Agora vem comigo para o passo a passo. Nesta receita nós vamos precisar de um pepino ralado num ralo bem fino e coado. Uma cebola média ralada num ralo bem fino e coada. Acrescente também uma colher de café de óleo de coco. Misture bem os ingredientes. Armazene a receita em um recipiente que facilite na hora da aplicação. Faça o teste alérgico antes de usar. Antes de lavar os cabelos, aplique a receita em toda a raiz e comprimento dos fios. Deixe agir por 50 minutos. Depois desse tempo, lave os cabelos com o shampoo de costume e finalize como desejado. Repita esse procedimento 3 vezes na semana. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com amigos. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!